Imagina você hoje descobrir que a sua profissão é uma das 10 mais bem pagas da Austrália. Olá, seguimores. How are you? Bem-vindo de volta ao Australian Flix, esse guia completíssimo sobre tudo que é coisa relacionada à Austrália. Se você é novo por aqui, antes de começar o assunto, você já sabe, eu já vou pedir para você se inscrever se você gosta desse assunto. E se você já é inscrito, eu quero que você olhe aqui embaixo e já cheque se o YouTube não te desinscreveu do canal, porque tem acontecido. Também já te convido para me seguir lá no Instagram, onde eu coloco conteúdo todo dia, muita coisa legal, muito vídeo também sobre dicas de inglês, dicas de trabalho e uma série de coisas que você só vai ver por lá, você não vai ver por aqui e vice-versa, né? Então, vamos ao assunto. Vamos começar o countdown. Décimo lugar, diretor de RH, a que eles chamam de Head of HR. E ela tem uma importância muito grande aqui na Austrália e deve ter também no Brasil, né? Porque vamos combinar como é difícil montar um time muito bom para uma empresa grande. Então, geralmente, eles podem ganhar um salário entre 242 mil dólares por ano até 280 mil por ano. Nada mal, hein? Em nono lugar, temos Development Property, o que seria, assim, um diretor de incorporações imobiliárias. Seria um diretor de uma empresa que faz desenvolvimentos imobiliários de grande escala, né? Então, assim, uma responsabilidade muito pequena, né? Só que não. Mas ele pode ter a bagatela de um salário entre 275 mil a 300 mil por ano. Sim, aqui na Austrália sempre falamos, quanto você ganha por ano. Em oitavo lugar, Vice President or Associated Director of Finances, que seria mais ou menos o equivalente a um diretor de finanças numa empresa. Esse salário aqui muda muito, né? Porque tem muitos diretores financeiros de empresas menores ou maiores, mas ele pode começar até nos 295 mil e vai até uns 300 mil, mas também pode ter um salário um pouquinho menor, um pouquinho menor. Se é uma coisa muito triste de falar, entre 260, 270 mil dólares por ano. Nada mal, hein? Em sétimo lugar, temos o CTO, Chief Technology Officer, ou HOT, Head of Technology. O que quer dizer o dono de tudo lá da tecnologia, entendeu? O cara é o cabeça, o diretor de toda a área de tecnologia de alguma empresa grande, né? O salário dele, nada mal, entre 300 e 350 mil dólares por ano, tá? Em sexto lugar, Sales Director of, diretor de vendas. Mas da onde? Da área de tecnologia e telecomunicações, né gente? Porque vamos combinar. Ser um diretor de vendas numa empresa, num department store, você não vai ganhar tudo isso, né? Isso aqui nós estamos falando de grandes empresas de tecnologia, né? Vamos ver quanto ele ganha? Chuta aí, quanto você acha que ele ganha por ano? Mais ou menos, sem contar comissões, né gente? Porque diretor de vendas de tecnologia, por aí você já imagina, tem comissão envolvida em tudo. Então o negócio pode começar assim, pode ir. Pode ganhar entre 308 a 375 mil dólares por ano e por aí vai. Não dá nem pra botar um número muito certo assim, porque tem comissão. Tem comissão e pode chegar, sei lá, meio milhão, nunca se sabe, né? Aqui tá sendo tudo baseado só no salário base, tá? Ah, só o salário base, assim, que é garantido ali, ó, todo mês. Em quinto lugar, Head of Mining, diretores de mineração, gente. Olha, esse trabalho deve ser pesado, viu gente? Esse aqui, com certeza, merece ganhar muito bem. Porque você trabalhar em mineração, ser o diretor do negócio todo, o cabeça, cuidar de tudo e a responsabilidade também com o meio ambiente. Então, é bem complicado aí ter essa profissão, né? Não é à toa que tem poucos no mundo. Então, esse aí pode ganhar entre 325 a 375 mil dólares por ano. Bom, né? Será que vale a pena, gente? Tem que gostar muito, né? Essa área de mineração aí, nossa, tem nada a ver com isso. General Manager in Construction, tá? Na área de construção, o diretor geral de tudo. Como essa área de construção cresce muito na Austrália, eles precisam de muitas pessoas nessa área de Project Management, mas sendo também diretores, né? Pessoas que vão encabeçar grandes projetos. Esse aqui, gente, você pode ganhar entre 375 a 400 mil dólares por ano. Claro, depende da empresa que você está trabalhando. Imagina esses General Manager in Construction de viadutos, de pontes, de grandes empreendimentos, né? Até do governo. Então, você já imaginou a responsabilidade. O salário também, ó, vale a pena. Vamos agora para as últimas três top, top, top de linha, porque o negócio está ficando sério, viu? In-house General Council. O que seria? O que seria isso? Em português, seria conselheiro-geral da casa. Não sei se existe esse negócio da casa, porque aqui em inglês é in-house, gente. Mas desculpa, é muito tempo sem morar no Brasil? Eu não sei. Não sei o nome das suas profissões. Bom, basicamente, ele é o Bambambam, o cabeça do Departamento de Leis Corporativas, tá? Ele também é responsável por tudo que diz respeito às decisões contratuais de grandes empresas, tá? E quanto será o salário dele, hã? Vamos ver. Bom, se ele tiver uns sete anos de experiência, ele pode ganhar até 450, 480 mil por ano. Mas existem salários também, se na média, entre 380 e 420 mil por ano. Nada mal, hein? Número 2 é o CFO, famosíssimo aqui na Austrália. Nossa, se alguém falar assim, eu sou CFO, meu Deus. Já oferece um copo de champanhe, né? André, não tem champanhe? Eu quero mais champanhe. Não, eu já procurei e não aceita, velho. Chief Finance Officer, né? Ele é acima do diretor de finanças. É o top do top. É o chief, gente. É o chef lá da tribo da área de finanças, tá? Então vamos lá. Quanto será que esse coitadinho ganha, hein? Quanto será? Então, esse é muito parecido com muitos dos outros. Quanto mais experiência, mais alto é o salário. Esse aí pode chegar até ganhar 450 mil por ano. Mas existe muitos CFOs que ganham mais ou menos 280, 250, né? Se eles são empresas menores, têm menos experiência e tudo mais. E agora te rubem os tambores, porque nós vamos saber qual é a profissão número 1 que se ganha mais dinheiro aqui na Austrália. Prontos? Então seria o Managing Director de área de Healthcare Farmacêutico ou Industrial, tá? É que gerencia tudo, mas no cargo de direção. Principalmente na área de saúde, hospitais, na área farmacêutica, né? Grandes empresas farmacêuticas e em áreas industriais. Esse aqui é o número 1 maior salário da Austrália. E quanto será? É tudo muito parecido. Ele pode ganhar entre 420 e 450 mil dólares. Tem também salário de 380. Mas tá tudo por aí, ó. Tudo beirando a marca aproximada de meio milhão de dólares por ano. Ah, também não é tão perto assim, né? Porque 50 mil a mais não é só assim, tipo, 50 reais, né, gente? Então, por aí. Por volta dos seus 450 mil dólares por ano é um salário admirável, hein? Bom, além desses, eu queria falar pra vocês que existem salários altíssimos na área de saúde aqui na Austrália. Não chega a ser tão alto quanto esses. Mas salários como de neurocirurgiões, assim, 280 mil dólares. Tem também dentistas que ganham muito bem, principalmente se você for dono do seu próprio consultório, né? Tem áreas que você pode ganhar muito mais do que isso, sendo um médico empresário, um dentista empresário. Mas vamos combinar. Os salários mais altos são os mais difíceis e são os que têm menos possibilidade de ter muitos empregos, né? Porque só existe um grande diretor pra uma empresa, né? De cada área. Então, assim, se você tem oportunidade de virar um diretor, tá? E você está a caminho de virar um dos 10 salários mais bem pagos da Austrália, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já põe um joinha aí pra mim. Confere que você se inscreveu no canal, tá? E não esqueça de me seguir no Instagram, que lá eu posto coisa diariamente que você vai gostar, tá bom? Estamos para lançar algo incrível relacionado a viver na Austrália. Então, vocês fiquem bem atentos, porque logo, logo temos novidades, viu? Novidades quentíssimas, quentíssimas. Se você precisa de profissionais para te ajudar, como agente de intercâmbio, agente de imigração e também agências de viagem com passagens mais baratas, é só olhar aqui no inbox. Todos os meus vídeos eu coloco essas informações ali pra você estar equipado com os melhores profissionais aqui da Austrália, inclusive eu. Se você quiser uma consultoria comigo, você pode clicar no meu link e já fazer a sua reserva online de um horário, ter uma hora de consultoria comigo e a gente desenha um planejamento pra você seguir, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, compartilha também, né? Porque daí já me ajuda. Vamos chegar aos 100 mil inscritos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!